e fala pessoal seja bem vindo aqui a mais um vídeo aqui do canal galera no vídeo de hoje pessoal vamos tá aqui fazendo aqui o controle rapaziada dos acros tá bom sacro vermelho aí já que a gente já fizemos aqui o controle né quando a cica toca e amarece com a toca negra então vamos agora partir para a prevenição aí contra os acros tá bom na verdade vamos controlar já porque já tem alguns pés que já tem então para não passar para os outros rapaziada a gente já vamos fazer aqui o controle tá bom lembrando para você rapaziada que essa banana aqui está com seis meses temos vídeo aqui do início do plantio e preparação da terra aí tá bom pessoal das corvetas da chegada das muda até agora rapaziada e vou continuar fazendo vídeo aqui para vocês até a colheira Deus permitir então pensa para ele está aí tá bom rapaziada vou deixar o link dela aqui para você não tá perdendo nada tá bom galera então vamos lá fazer agora o controle do zácaro é sempre aplicando rapaziada abaixo das folhas tá bom só mostrar para vocês aí no vídeo eu aplicando tá bom galera é que eu vou ver se eu consigo mostrar aqui uma folha infectada aqui para vocês para vocês ver direitinho olha aqui tem rapaziada os acaros rapaziada tem isso aqui olha galera eles começam aí são bem pequenininhos rapaziada bem pequenininho aí faz essas galerias aí aqui ainda não tá bem grande tem folhas que tem folhas que já tem maior se deixa para eu achar aqui para mostrar vocês foi um pé por aqui que eu vi que eu vi que tava uma galeria bem grande não tem como mostrar para vocês agora vou ver se é aqui mas rapaziada sempre aplicando aí abaixo das folhas porque é onde ele faz as galerias deles aí tá bom e vai passando de um pé para outro de uma folha para outra e eles são um grande transmissor aí do da cigatoca né são um grande transmissor aí da cigatoca se a gente não fizer a prevenição aqui já vai começando pequena galeria aqui no cantinho da folha tá vendo rapaziada então tem folha aqui fica completamente assim cheia rapaziada de cima até baixo aqui ó só quer usar cara ó ó a coisa deles aí rapaziada são bem pequenininho não vai dar para você ver se mexendo eles se move tá bom e aí rapaziada tá vendo então o que que acontece vou mostrar um vídeo para vocês aí eu já apliquei aqui o produto nessa lavoura aqui completa e ontem tá bom não fiz o vídeo completo para vocês ver porque tava de noite a filmagem ia ficar um pouco ruim nós vamos mostrar para vocês aí agora eu aplicando o produto tá bom rapaziada acompanha aí o vídeo aí o pessoal tô aqui já no bananal a bomba tá aqui eu tô aqui com xeringue aqui é só assim rapaziada só nas partes de baixo da folha olha só na parte de baixo da folha tá bom galera olha você mora bem rapaziada todas as folhas da bananeira olha por baixo todas elas elas tá tá bom galera só eu somente isso você tem que fazer passando o abamectin ou abamectin se tiver aí acaricida qualquer um acaricida tá bom galera e para acabar aí com esses acros que ele e voltamos aqui galera no bananal vocês viram aí o vídeo aí eu aplicando aí o produto aí abaixo das folhas tá bom sempre abaixo das folhas é porque é uma deles faz a galeria é rapaziada você fica aplicar a cada dois meses tá fazendo uma nova aplicagem mas a primeira aplicagem que vocês quando você se aplica hoje tem que reaplicar com 15 dias obrigatoriamente vocês aplicar com 15 dias porque não mata 100% dos acros tá bom porque um produto de contato então se você não molha bem a folha pode ficar algumas galeria ali que depois ela pode multiplicar então é que acontece vocês com 15 dias repete a aplicação no bananal e depois depois rapaziada só de dois dois meses vocês vão reaplicando só para manejo mesmo para não deixar chegar tá bom então é isso aí rapaziada agora vou mostrar para vocês aí o produto e as ml usando aí na boca então acompanha o vídeo aí tá bom rapaziada rapaziada o produto que eu vou estar passando esse aqui rapaziada o abamectin tá bom esse aqui o abamectin são praticamente a mesma coisa tá bom galera é combate aí o acaruz aí vermelho a cruz branco é etc tá bom galera ele é inseticida e acaricida então ele combate alguns insetos também tá bom mas fraquinho vou colocar aí 60 ml para uma bomba dessa aí 20 litros tá bom bananeira lembrando que ó aí já dá cinco horas se eu gosto de aplicar os produtos essas horas pessoal que o clima tá assim ó friozinho é a hora indicada da gente aplicar os produtos aí nas bananeiras e aí